Alemão não pode ouvir o nome não, gente Sabe qual o nome? Ele se peco Não quero, não preciso De milhões, nem fama Quero continuar sendo esse MC MC da galoucura que geral respeita e ama Pra quê? Vou viver de luxo e não ser respeitado Coisa que eu nunca vou escutar no ser de um alemão É vindo de um irmão que o Teco é um otário Jamais vou pisar na bola Com quem respeita e me adora Na favela o Teco tem carinho e respeito Demorou parceiro, humildade é desse jeito Galoucura, uma família unida Projetos sociais no nosso dia a dia Claro parceiro, ajudar é nossa cara Tem prato pra alemão? Tem Vai comer porrada, é a TOG Mané Pesadelo dos Maria O sonho das mulher é a TOG Mané Chega aí Chega aí, chega mais Meu camarada Traz porção de frita, carne e a vontade Só pra começar vem com uma grade gelada Os mano sempre fala Pô, bebe pra caralho Hoje tem show, amanhã jogo do galo Galoucura Os forte, droga Os fracos de droga Eu tô livre, então Fico chatado Minha viagem é na torcida Ela é minha loucura Obrigado mãe por me fazer um galoucura Clube Atlético Mineiro Amo pra valer Torcida galoucura É a razão do meu viver Demorou guerreiro Vamos brindar dinheiro na mão de cu Hipóveis pra lutar Demorou guerreiro Vamos brindar dinheiro na mão de cu É a TOG Mané Pesadelo dos Maria O sonho das mulher É a TOG Mané Pesadelo dos Maria O sonho das mulher É a TOG Mané Pesadelo dos Maria O sonho das mulher É a TOG Aí garçom, chega aí, chega mais, meu camarada Traz poção de frita, carne à vontade Só pra começar vem com uma grava de gelada Os mano sempre fala, pô, bebe pra caralho Hoje tem show, amanhã jogo do galo Galocura, os forte, droga, os fraco de droga Eu tô livre, então, fico chapado Minha viagem é na torcida Ela é minha loucura Obrigado, mãe, por me fazer um galocura Clube Atlético Mineiro, amo pra valer Torcida galocura, é a razão do meu viver Demorou, guerreiro, vamos brindar Dinheiro na mão de cu E pobres pra lutar Demorou, guerreiro, vamos brindar Dinheiro na mão de cu É a TOG, mané Pesadelo dos Maria O sonho das mulheres É a TOG, mané Pesadelo dos Maria O sonho das mulheres É a TOG, mané Pesadelo dos Maria O sonho das mulheres É a TOG, mané